Menina Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Tô na Bahia, tô sentindo frio Praia tá cheia em mim, tudo vazio Quebrei a corda, eu tô por um fio Sou menina, sou menina Eu te procuro até não poder mais Na internet, parece nos jornais Se encontrar você é o que eu quero mais Sou menina, sou menina Eu lembro beijos, luz e poesia São na pele e você me lambia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Eu lembro dia e noite, noite e dia Você dizia Baby, I love you Desejo de menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina, sou menina Eu lembro beijos, luz e poesia São na pele e você me lambia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Oh baby, I love you I love you Oh baby, oh baby, oh baby I love you Baby, I love you Amém